Bom gente, agora chegou a melhor parte do nosso programa. A hora que vamos falar do chocolate mais gostoso do Brasil. E é claro que eu estou falando dos chocolates da Garoto. E hoje temos aqui duas caixas que são sucesso de vendas. A primeira é a famosa caixa amarela com os deliciosos bombons sortidos que você já conhece bem. O opereta, crocante, a lodatura e o delicioso serenata, entre outros. Fato é, um mais gostoso que o outro. E a segunda caixa é pra você, que é a fã incondicional do serenata de amor. Aí, nada melhor que a caixa serenata mix, que vem com o bombom serenata em três deliciosos sabores. Tradicional, mousse e branco. Delícia, não é mesmo? E aí, gostou das dicas? Então aproveite que hoje é sábado, corre para a lojinha da Garoto ou para o supermercado mais próximo e garanta a sua caixa preferida. Ah, e falando em correr, não vai se esquecer que no dia 2 de setembro é dia em que acontece a 23ª 10 Milhas Garoto, a corrida mais gostosa do Brasil. Se você vai correr ou se vai torcer, o importante é participar. Espero você lá, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho